Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui da Geração Escádima, e hoje, pessoal, eu vim com a resenha desse jogo de banheiro aqui, né, que eu vou tá fazendo pra tá agradando todos os meus clientes com um precinho bem mais em conta. Então, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, pessoal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas pra que essa informação chegue a mais pessoas. Como eu falei, vai ser um modelinho mega econômico pra caber no bolso de todo mundo. E esse é um modelinho que eu vou tá usando aqui também no banheiro aqui de casa, porque o meu banheiro, como aqui é a casa da caixa, né, aquelas casinhas da caixa, então o banheiro ele é bem compacto, bem pequenininho. Então, esse formato de jogo de banheiro é o ideal pra mim tá colocando aqui no banheiro de casa. Então, como eu disse pra vocês, né, eu vou falar aqui todos os materiais que eu utilizei, né, pessoal. Utilizei aqui a minha agulhinha 13,5mm, a minha tesourinha para arremate, a balancinha, né, que eu utilizei pra estar pesando aqui as minhas peças, né. Vou tá falando o quanto que eu utilizei aqui, pessoal. Primeiramente, eu vou abrir aqui pra vocês pra estar falando pra vocês o tanto que eu utilizei de cada cor, ó. Aqui tá assim, porque tá com a redinha, né. Vou abrir aqui a redinha, ó. Podem ver que é um... é... ele lacra, né, fica bem bonito no nosso banheiro. Eu vou mostrar pra vocês também no banheiro aqui de casa. E olha o tapetinho, gente, que charme que ficou aqui com essa florzinha. Então, aqui, agora, eu vou tá falando pra vocês. Gente, aqui eu utilizei a cor raio de sol, que é da barroco. Malbec, que também é da barroco. Essa cor aqui é a gramado. Então, gente, pra fazer... eu vou falar pra vocês quanto pra fazer uma pecinha dessa e depois a única diferença dessa daqui é por causa da redinha. Então, eu vou falar aqui pra vocês o quanto que eu utilizei aqui nas nossas flores aqui, de um tapetinho somente, pessoal, pra vocês terem noção. Só pra fazer essas duas flores, a gente gastou 24 gramas de mesclado. Todo mesclado aqui foi 24 gramas. Na parte crua, foi 37 gramas apenas aqui nessa parte crua, pessoal. Então, como eu falei pra você, dá pra gente tá utilizando todas as nossas sobrinhas. Na cor bordô aqui, eu gastei apenas 10 gramas. Já no salmãozinho aqui, que foi essas três carreiras que eu fiz aqui, nós utilizamos um total de 50 gramas. Pra fazer essa carreirinha aqui, apenas do bordô, nós utilizamos 16 gramas. Esta carreira aqui, ó, do salmão, foi 18 gramas. Essa daqui. Já o bordô, que foi essa parte aqui de carreira fechada, e uma parte do bico, né? A gente utilizou 47 gramas. Já essa carreirinha aqui de salmão, foi 22 gramas. E o bordôzinho aqui, que eu utilizei pra fazer o acabamento do nosso tapetinho, nós utilizamos um total de 20 gramas pra fazer, gente. Isso e um tapetinho somente. Já a nossa redinha aqui, que eu fiz aqui na cor salmão, pessoal, nós utilizamos apenas 36 gramas pra fazer essa redinha. Então, foi basicamente isso que a gente utilizou aqui, né? Dos nossos materiais. Eu vou tá pesando aqui com vocês agora, né? Pra vocês verem o peso que ficou essas duas pecinhas. Vou colocar minha balancinha aqui. Vou colocar um caderninho aqui, pro peso ficar mais certinho, né? Não ter problema de relar em nada. Ó, o tapetinho somente ficou pesando 247 gramas. Já esse daqui vai pesar um pouquinho mais por causa da redinha. O total, gente, do nosso joguinho ficou pesando aí 527 gramas. Ou seja, com 530 gramas, vocês fazem um joguinho desse pra tá colocando no banheiro de vocês. Como eu falei pra vocês, tô fazendo, né, menor, porque eu preciso agradar a todos os meus clientes. Nós estamos num momento muito difícil aí, que vender os nossos artesanatos está bem complicado. E esse foi o método aí que eu, né, tô... Como se diz, a gente tem que diminuir o custo. E tá sendo assim que eu tô fazendo. Vou tá aqui, gente. Agora, medindo aqui com vocês. De uma pontinha a outra, pessoal, 59 centímetros. Lembrando na tensão do meu ponto, tá? Agora, eu vou medir aqui... De uma pontinha a outra, gente. 48 centímetros de largura por 59 de comprimento. Então, tá um tamanho ótimo pra gente tá utilizando aí nos banheiros aí da nossa casa, né? E olha o detalhe dessa redinha, gente. Essa redinha eu fiz já faz muito tempo, reproduzi ela aqui nesse tapete. Eu tenho ela no jogo de banheiro Pátio Kelly, que é aqui do nosso canal. E eu reproduzi ela aqui, gente. Novamente aqui nesse tapetinho. Porque eu acho que fica um detalhe aqui mais legal esse daqui, quando a gente coloca dois pontos altos aqui. Eu expliquei bem certinho na videoaula, que vai sair amanhã pra vocês. É... Eu já fiz ela, porém, ainda tenho que upar ela pro YouTube. E como eu falei pra vocês, eu tive alguns probleminhas aí com a minha internet. Tá meio complicado, né? Eu tô subindo o vídeo pra vocês, por isso que eu vim trazer a resenha aqui pra vocês, tudo certinho. Do tapetinho, pessoal. Saiu o vlog segunda-feira, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui já, pra vocês quiserem, né? Já se adiantar. E quem, né, conseguir aí fazer aí com mais facilidade, já tem a redinha, né? Dele, lá no jogo de banheiro Pati Kelly, aqui do nosso canal. Tem a playlist lá, tudo certinho, pra vocês. Então, gente, é isso, né? Que eu tenho pra mostrar hoje pra vocês. Lembrando aqui, ó, coloquei a minha etiqueta aqui. Esse daqui é um bico mais econômico, né? Do bico russo, né? Eu falo que é bico russo, eu não sei se é bico russo, bico rendado. Me digam aí como vocês conhecem esse bico. Eu fiz ele apenas com sete pontos altos aqui. E somente com três picôzinhos pra ele ficar mais econômico. Porém, não tirou a elegância da peça, pessoal. Então, assim, sugestão de venda pra esse joguinho aqui. De 55 até, no máximo, 70 reais. É o preço que eu estaria vendendo aqui. No máximo, gente, 70 reais. Vai da criatividade de vocês, vai de região pra região, né? O preço que vocês pagam no barbante de vocês. Então, essa é a minha sugestão. E agora, eu vou mostrar no banheiro aqui de casa de como ficou aqui tudinho pra vocês. Então, bora lá, pessoal. Gente, olha como ficou lindo, gente. Esse nosso joguinho aqui, mega econômico aqui, pra gente tá colocando aqui na nossa casa, né? Que nem o meu banheiro, que é bem pequenininho. Esse joguinho aqui, ele fica bem bonito. E, ó, aqui, ó. Detalhe aqui dos biquinhos. Coloquei aqui a minha etiquetinha aqui de couro. E olha o detalhe da redinha. Ficou assim. Essa combinação, gente, eu amei. Eu fiz um jogo de corujinha e também fiz esse jogo aqui com mini tapete, né? A nossa tampa do vaso sanitário. E vai sair também, gente, porta papel higiênico nessas combinações de cores. Então, deixe muitos likes aí pra gente. Quem não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Deixa o seu like, porque eu tô me esforçando muito pra trazer novos conteúdos pra vocês. E aqui, gente, ficou assim por causa da redinha ali, tá? Que a gente vai pegando aqui nos pontinhos, né? Mas olha o detalhe disso aqui, gente. Ficou perfeito. Então, beijos, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho